A cadeira de rodas foi entregue a um morador da comunidade Cercado, zona rural do município de Sussuapara. Manuel Franco de Souza, de 24 anos, foi o beneficiado. Além de obesidade, o jovem sofre com as sequelas da hidrocefalia, doença que comprometeu a sua mobilidade. Muito grande a dificuldade. Eu não saia nem de casa, eu ficava em casa. E agora com a cadeira eu vou sair. Quer dizer, era tudo no braço? Era tudo no braço. Quem pegava você? Meu pai e minha mãe, era tudo no braço. Para banhar, botar embo na cadeira para banhar, melhorou muito. As pessoas compram, que ajudam muito a quem precisam. E eu sou a prova disso. O parceiro ajuda todas as pessoas que precisam, no Lions Club. A felicidade tomou conta de toda a família de Manuel Franco. Dona Antônia, mãe do jovem, é a mais contente com a chegada da cadeira de rodas. De tanto levantar peso, ela hoje sofre de problemas na coluna. O equipamento vai dar uma aliviada. A falta era grande, porque para a gente locomover uma pessoa desse tipo aí, para algum lugar sem uma cadeira de roda, eu sofri muito. Eu já tenho um problema nas minhas costas, no meu espinhaço, de pegar o peso dele, sabe? Aí era meio difícil. E a condição pouca, porque quem mora no interior, você já sabe, né? É fraca a condição. Aí não dava para a gente comprar. Aí, mas era pelejando, mas confiando em Deus, né? Todo o tempo. O tanto é que Deus me ajudou e o Facim chegou até aqui. E ajudou a gente. E eu agradeço, muito obrigado. Que Deus dê muito mais para vocês. São dezenas de cadeiras doadas pelo Lions Club, que tem beneficiado aquelas pessoas mais necessitadas. As ações são resultados das doações feitas pela população ao adquirir o bilhete do prêmio Facim. O Lions Club veio para fazer o bem. E já vem fazendo esse bem às comunidades carentes há mais de 60 anos. Agora mesmo, em 20 de junho, o Lions completou 60 anos de existência, prestando serviço à comunidade picóense. E essa é mais uma programação do Lions, em convênio com a Rádio Grande Picos e o Facim, fazendo a seleção através do rádio. Então é mais uma cadeira que nós estamos entregando através deste programa. E que nós vamos dar continuidade e procurar atender as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Porque realmente a procura é grande e nós não podemos atender a todos. Muito gratificante, emocionante a gente ver uma doação. E tudo isso numa parceria Facim e Lions Club, que tem ajudado muitas pessoas que precisam. Uma situação dessa aqui, que ele tinha dificuldade para se locomover, agora não. Fica muito fácil. E a gente vê no samblante da pessoa que está ganhando a cadeira de ordem, a alegria, a emoção que ele está sentindo. Então isso para nós é muito gratificante. E eu convido as pessoas para continuar comprando a compra premiada Facim. Que comprando a compra premiada Facim está ajudando o Lions Club de Picos. Eu agradeço o Facim e o Lions Club, por ter doido a nossa cadeira de rodas. Eu estou muito feliz. Fiquei muito feliz quando eu soube que eu ganhei, né? Fiquei feliz demais. E eu agradeço a todos do Facim e a grande FM. A Luz Ivana, a Luz Enilda, a todos. E o Lions? E o Lions Club. Fiquei feliz. Obrigado.